Uma vida de desafios, mas não de limitações. Essa tem sido a rotina da paratleta Isabelle Fontana, que há um ano pratica natação. Tímida, ela não quis dar entrevista, mas a melhor amiga dela, a mãe, destaca a importância do esporte na vida das duas. Ajuda até no desenvolvimento com outras pessoas, associando-se com novas pessoas, novos amigos. Tem sido muito aproveitoso. A natação tem melhorado tudo, tudo, tudo na vida dela. E por conta desse cuidado a pessoas com deficiência, Maracanãú foi escolhida para ser a cidade-sede do projeto Olimpíadas Especiais. O projeto que visa dar maior acessibilidade aos paratletas, ao mundo do esporte. Outro diferencial desse movimento é que atende todas as pessoas, independente do seu nível de habilidade. É um trabalho que a gente está muito focado e com certeza no Ceará, para o segundo semestre desse ano, a gente vai estar trabalhando muito com as famílias. Mas inicialmente nós precisamos que as famílias venham, participam, vejam o festival, levem os seus filhos, prestem atenção de como as coisas estão funcionando, porque eles são os principais motivadores disso tudo. A cerimônia de lançamento do projeto ocorreu no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e contou com a presença de representantes da Secretaria de Esportes do Estado e também do município. E a gente fica feliz por trazer para Maracanãú um evento desse porte, um evento que vai dar uma cara maior para o esporte do município, para pessoas com deficiência. Já que a gente tem um potencial muito grande com pessoas que praticam essa modalidade e fazer novas parcerias para que a gente possa crescer cada vez mais, juntamente com o apoio do nosso prefeito Firmo Camusso. Provavelmente aqui no Estado do Ceará seja o primeiro evento de preparação para profissionais nessa parte de Olímpica. Trabalhar profissionais para tratar e fazer uma Olimpíada voltada a questionar as pessoas com deficiência. Então Maracanãú está de parabéns por receber e apoiar esses eventos. A sede funcionará no Centro Integrado de Reabilitação de Maracanãú, localizado na Avenida 10, sem número. E quem quiser em contrato por e-mail é o sirme.maracanau.ce.gov.br e o telefone 085-8605-6521. E lembra da mãe da Isabelle? A dona Eva Nilce? Ela tem um recado para quem se interessou pelo projeto. Que todas batalhem pelo seu filho, que tenha fé e que a gente mesmo, mãe, é que tem que incentivar. Então vamos ser incentivadoras para os nossos filhos. Legenda Adriana Zanotto